Bom, é uma cena, tipo, do caraças, quando vem uns fitipaldis que nos tentam fazer, como é que eu vou dizer, dizer coisas que não queremos, e eu já estou a dizer coisas que não quero. Vocês já viram aquelas merdas na televisão, tipo novelas e séries, são os nerds, os nerds, que, os nerds, que escrevem merdas, e depois vão para lá as atrizes, que são boas, meu caralho, boas, 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 boas. E há também aquelas que são velhas, as velhas, que ninguém pega naquilo, nem com o molho de cabal, nem mesmo nos aftas, já quando estás todo, quando tomas aquelas merdas. E então, depois de, depois de, dessas cenas escritas, né, dessas coisas, todas, coisinhos e tal, escritos, o que é que os atores e atrizes fazem? Declaram as falazinhas e mandam-se para a praça. É, é, é. E quem são os nerds que, 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 escrevem esses nerds, hum? Dessa, hum? Sabendes o nome disso? Não sabendes? Chamam-lhe os, 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 os guionistas. Os meninos, os guionistas. Ou então, um nome mais fashion. Os argumentistas. Pfff! Ou atalhos. E agora vem, vem um, que, 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 que quer que eu, que eu, que eu diga, o que ele escreveu. E vem um, que quer que eu diga, o que ele, ou, 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 tita. Por amor de Deus, pá, não vou dizer nada disso. Desculpa lá, mano, olha. Pá, vai-te fazendo, olha lá, é mesmo assim. Vai-te fazendo. Vou já decorar aquilo que tu, que tu escrevestes. Vou já. Não vou. Simplesmente não vou. Diz-me lá, o que, o que, o que, o que é que tem a ver com isso? O que é que eu, tem a ver com isso? Tito. Tito. O que? Mas o que é isso? Não diz que... Supostamente, não é? Escreve merdas. E... O nome de... O nome de... Animal zoológico. É um Tito. Alguma coisa aqui está mal. Eu acho que até no oceanário, eles dão nomes às lontras de gente. Mas isso sou eu, que... Não é? Diz-me lá o que é que queres de mim? Hã? O que é que queres de mim, pá? Eu não sei o que é que queres de mim, mas lá, olha, eu aviso já que tenho família no IPSP, das doenças. Olha, olha o grupo sanguíneo. Ai, tal, tem um blog. Ai, tens um blog. Ai, que lindo. Olha que lindo. Tá lindo, pá, da noite, isso. Ah, esse... O que é que vai ter isso? Essa merda, o que é que vai ter? Vai ter cenas minhas? Vai ter coisas minhas lá, não? O que é que és que faça agora? Convida as pessoas? Tenho cara de RP. Para convidar pessoas. Para ir ver o teu blog. O blog. Qual é que é a minha percentagem nisto? Qual é? Oi? Não. Pois. Eu vou, 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 mas é para o mamonte. E sem querer, estou a dizer merdas que, que não, não queria dizer. Fizeste-me, tu, fizeste-me dizer, sem querer, coisas que não queria dizer. É que até rimei. Estou a dizer coisas que me saíram da cabeça, pá. Não foi da minha cabeça isto. Vamos lá ver satinas. Foda-se, dá para a merda das folhas onde escreveste isto, não é? Vá, vamos lá para o, para o site, ou o blog, ou o coelho. O site, o site, mas é, o site, mas é o meu cliente, mas. Tu, coitamuante. Este, 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 este ainda agora começou, já está bonito. Este ainda agora começou, já está bonito. Este ainda agora começou, já está bonito.